E aí E aí E aí E aí E aí Vai onde? É, pega a sua lenha aqui. Vou botar a lenha pra quê, Thiago? Olha o sol, cara. Nossa cara. Vai botar a lenha pra quê, cara? Acabar logo isso aqui. Acabar logo pra quê? Tu tá alimentando a foqueira? Já falei, eu quero ir embora. Sendo comida viva aqui. E aí fechei o olho. Quero ir embora, quero ir embora. Por mim eu teria ido embora a volta. Fiquei aqui por causa de tu. Eu acordei irritada, mas agora eu não tô nem mais nada. Eu só quero ir embora pra minha casa, entendeu? Eu tô bem já esgotada. Já acabou tudo, meu. Minha energia toda, toda, toda. Camila definitivamente não se adaptou à vida selvagem. Vem cá, conversar só um pouquinho. Tudo resolvido? Fica assim não. Eu quero ir embora. A gente vai embora. Fica assim. Não deu pra tu, não deu pra mim. O chão. A gente vai. A gente vai. Eles sabem o quanto eu queria vir pra cá. Então, acredito eu, o que faz ele pensar e tentar tirar força da onde não tem pra animar a gente a ficar, é isso, por ele saber como eu queria vir aqui. Entendeu? Só que não dá, gente. A gente chegou no nosso limite. Tá bom. Tchau pro abrigo. Tchau, 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 tchau. Um abrigo horrível. Meu Deus, não tô acreditando que eu tô indo embora. Aaaaah! Meu Deus, tchau. Desculpa, família. Desculpa, amigo. Não nasci pra ser da natureza, gente. Não nasci. Ai, tá me dando dor de cabeça. Tô fraco. Tô conseguindo andar direito. Agora é definitivo. Mais um casal desmonta o abrigo e se despede do mais radical teste pré-nupcial. Ai, meu barco aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, o barco, graças a Deus. O barco! Obrigada, senhor. Desce, desce, desce. Vamos, vamos, vamos. Quer ir na frente? Não, vai você. Eu, hein? Acho um caranguejo aí. O sentimento que eu tô tendo agora não é nem de frustração. É tristeza mesmo. Ficar triste de não ter conseguido cumprir. É um sonho, eu queria estar aqui, mas eu me entreguei, gente. Eu dei o meu melhor em pouquíssimo tempo de programa. Ai, meu Deus do céu. Amor.